João Calvino disse que o Salmos é como a anatomia da alma, e eu concordo plenamente com esta afirmação. Quando nós lemos o Salmos, eles expressam aqueles sentimentos e aquelas lutas que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida. E é por esta razão que nós nos identificamos tanto com o Saltério. É como um espelho que revela aquilo que está no nosso coração, dos nossos conflitos, das nossas lutas. Nós, muitas vezes, nos sentimos como Azaf, lá no Salmo 73, que ele confessa que sentiu inveja dos ímpios, e achava que Deus não estava sendo justo em permitir que aqueles ímpios prosperassem, enquanto que ele, que buscava ser correto perante o Senhor, sofria aflições e dificuldades. No entanto, embora os Salmos expressem essas angústias e crises, como o do salmista Azaf, também os Salmos mostram que, como esses homens de Deus, enfrentaram as suas crises e superaram essas crises através da fé. E o que é fé? É o conhecimento acerca de Deus. E aí, no Salmo 73, Azaf vai falar sobre a sua conclusão a partir de uma reflexão e meditação na presença do Senhor, e ele entende que esses ímpios, embora prosperem temporariamente, eles, na realidade, estão em um caminho escorregadio, estão sendo conduzidos pelos seus próprios pecados para experimentar a ira de Deus. E aí ele diz que, ao contrário deles, o salmista tinha o Senhor como bem maior. E, ainda que ele pudesse passar por aquelas aflições, não havia nada na terra que pudesse comparar a esse bem maior que é ter o Senhor. E aí ele diz que, E aí ele diz que,